Olá, internautas! Está no ar a segunda edição do Clica Notícias. O que era para ser uma área verde transformou-se em passagem para carros, depósito de lixo, entulhos e até mesmo ponto para consumo de drogas. Em quase todas as quadras de Sobradinho 1, as faixas verdes estão sendo usadas irregularmente por moradores de rua e estacionamento de veículos. Falta de cuidado e manutenção nas faixas verdes da cidade, com sinais de abandono como mato alto, muitas pessoas despezam lixo e entulho nos locais que deveriam ser jardins públicos e servir de acesso para as residências. Segundo a administradora de Sobradinho, Maria América Bonfim, ao longo dos anos, as áreas verdes foram esquecidas e agora a ideia é revitalizar esses locais em todas as quadras residenciais da cidade. A maioria dos deputados distritais está de férias, viajando, mas nem por isso as articulações políticas estão interrompidas. Com o início do ano legislativo marcado para o dia 1º de fevereiro, os distritais começam a desembarcar em Brasília na próxima semana, mas só vão intensificar as negociações a partir do dia 21, quando começarão a ser realizadas reuniões entre eles. Na pauta estão as formações dos blocos partidários e das comissões parlamentares. A perda de participação do grupo alimentação dentro do cálculo dos índices de preço ao consumidor, calculados pela Fundação Getúlio Vargas, pode ser explicada pela lei empírica, que diz que quanto mais a sociedade se desenvolve, diminui a proporção de despesas com alimentação. Isso porque com maior renda as famílias deslocam seus gastos para os novos tipos de consumo. A Fundação comentou ainda que, entre as pesquisas de orçamentos familiares de 2002-2003 a 2008-2009 do IBGE, houve acréscimo da renda do trabalho. Isso, na prática, estimulou a perda de frequência do consumo de alimentos dentro de casa, entre os dois levantamentos, o que ajudou a derrubar o peso de alimentação dentro dos IPCs. Estaremos de volta amanhã, quarta-feira, com mais uma edição do Clica Notícias. Até lá! Legenda Adriana Zanotto